Fala senhores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar o melhor dupe do Dior Salvage, tá gente? Eu já falei desse perfume, eu tenho falado constantemente, isso aqui é o melhor dupe do Dior Salvage, até a embalagem é parecida. Você tá vendo aí, é muito baratinho, projeta igual o Salvage, a qualidade é a mesma do Salvage, o desempenho é bombástico, melhor que o Salvage, o Salvage tradicional, incrível. Mas antes de entrar nessa resenha, por favor se inscreva no canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações, vídeos todos os dias, esse perfume está disponível no site, vou deixar o link na descrição do vídeo com o cupom bem gostoso pra você. Gente, tá aí a apresentação da caixa, eu mostrei a caixa pra vocês. Esse perfume é um dupe alemão, tá? É um perfume feito na Alemanha, da marca Gebelline, Home Paris. Tá escrito Paris aqui, mas é feito na Alemanha, tá? Produto Germany. Eu não sei se vai dar pra ver aí, se minha câmera vai ajudar aí. Tá uma iluminação meio adaptada, mas tá escrito aqui, né gente? Aqui no finalzinho, ó. Produzido na Alemanha, Germany. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Aqui, ó. O que que eu vou falar pra vocês? Isso aqui é um perfume totalmente cagado e cuspido, desculpa eu usar essa expressão chula, cagado e cuspido igual o Salvage com mais desempenho, tá? O spray aqui é aquele que desce suavemente, como o do Salvage. A tampa é de acrílico, não dá pra fazer muito milagre por um valor desse. O frasco é bonito, imitando o Salvage, tá com bastante desempenho. Projeta na minha pele três horas, um desempenho na minha pele, tá gente? De três a quatro metros, toma uma sala, faz bastante barulho e a fixação é de dez a doze horas, tá? Uma verdadeira bomba do Salvage, tá, Dior? Uma verdadeira bomba. Não tem muito o que falar desse perfume, muita gente conhece o Dior Salvage. Essa coisa com bastante ambroxan, tá? Essa coisa blue. Gente, assim, é assustadora. Uma bomba do Salvage, um perfume que chama bastante atenção. Uma semelhança incrível, é grotesca. Cagado e cuspido o Salvage, gente. Por um precinho pequenininho, a qualidade é a mesma. O frasco imita bastante. É excelente, gente. Isso aqui é um dupe 100% perfeito. Não tem o que reclamar da projeção, desempenho e apresentação. E principalmente pelo preço e o cupom guloso que tá aqui embaixo. O cupom bem bacana, bem da hora pra você ter o desconto, gente. Esse perfume é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Home Paris Gebelline. Tá aí, ó. E tá vendendo muito. A galera tá aprovando, tá gostando muito, tá? E não tem o que falar. Não tem o que falar. É um Eau de Parfum. Vem 75ml. Especialíssimo. Gosta do Dior Salvage? Quer pagar barato? Com desempenho maravilhoso. Qualidade a mesma? Home Gebelline. Esse é o teu bebo. 100% de satisfação. 100% de satisfação, gente. Esse perfume é incrível, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você adquirir essa fragrância. E também o cupom gostoso, tá? Melhor dupe do Dior Salvage. Salvage alemão, vamos dizer assim. Produzido na Alemanha, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.